E se eu vos disser que toda esta gente está à espera da Polícia Municipal de Sintra? Bom, é carnaval, ninguém leva a mão. E então, o clube recreativo Almornense resolveu fazer um carro alegório, num dejeitozinho, para participar aqui no curso de carnaval. Agora, cada um imagina isto à sua maneira. Nós, por aqui, imaginamos que este, praticamente um batalhão de polícias municipais, com aquele cofre, estão a mostrar ao povo sintrense os 247 milhões de euros que o Brasil tem no banco, em vez de os aplicar, por exemplo, para remendar a estrada, ou coisa que o valha, tem no banco ao serviço dos banqueiros e não ao serviço daqueles que pagaram. É um carro muito original, fala de outros problemas, olha a tapa, etc. E depois, olha, cá veio um batalhão feminino da Polícia Municipal. Aqui com o comissário, olha, cá vai ele a correr, a dar ordens, né? Está aqui a faltar só é o major, aquele major que costuma falar para as agentes femininas com um português que dava para ser expulso da pior das tabernas. E ele fala assim, como foi provado, que é nais de televisão que deram essa gravação, fala assim com as agentes femininas e, pois, vistos, ainda por lá anda. E nada como o carnaval para a gente brincar com estes fulanos, mas é pior, é o resto do ano. E pronto, para recordar o resto do ano, cá fica a foto de batalhão tirada no Largo de Monte Levar. Parabéns a quem teve esta iniciativa. Não é a Polícia Municipal, eu sei, mas pronto, cada um imagina como quer. Bem-vindos a João Cunha Fotógrafos. João Cunha Fotógrafos. Experiência, profissionalismo e criatividade ao seu serviço. Em Perpinheiro. Bem-vindos ao Cantinho de Ouro. Restaurante Cantinho Minhoto. O melhor da cozinha tradicional portuguesa, em Perpinheiro. Bem-vindos ao Super Cheio. Esperamos por si. Super Cheio, loja Amanhecer. Próximo de si, onde a confiança se alia à qualidade dos produtos de marca própria, bem ao gosto dos nossos vizinhos. Sejam bem-vindos à Casa da Vila. Nós aqui, o nosso staff, estamos prontos para os receber sempre que tenham fome. Até já, pessoal. Casa da Vila, em Perpinheiro. As mais deliciosas iguarias, num ambiente acolhedor. Visite-nos. Andal está à disposição de todos os clientes que queiram vir à nossa casa para ver as nossas instalações. Antalves, fabrico de paletes e embalagens de madeira. Fabricamos por medida. Em Perpinheiro. Sobre ao dente. Todos os cuidados de medicina dentária, com os padrões de qualidade que lhe são reconhecidos. Sobre ao dente, sorrir é para todos. MCD Garcia. Peças e acessórios auto. Todo o tipo de peças, ao melhor preço. Bem-vindos à Churrasqueira Riki. Riki Churrasqueira, em Perpinheiro. Os gregados mais saborosos à sua mesa. Música 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 E aí